Sejam todos bem-vindos, os de perto, os de longe, os que amam esta planta, os que fazem uso, os que estão buscando conhecer a canaça. Não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Viva Santa Erva! Viva! E essa celebração de hoje, ela é revestida de testemunhos, para mostrar que é uma planta divina. É uma planta que traz paz para a família. Toda família se beneficia quando alguém usa. Na terra do Trump, que tramparam o Trump junto, mas eles fazem lá uma votação plebiscito. Vocês acompanharam? Lá nos Estados Unidos, eles fazem, no dia da votação, uma série de consultas. De 51 estados. São uns três. Na Bíblia, a palavra óleo aparece 97 vezes. E alguém perguntou, mas é o óleo da cannabis? A cannabis é usada no mundo há quantos anos? Milhares de anos, milhares de anos. O evangelho, os que puderem ficar de pé, vai ser proclamado pelo Maurinho. Ele é diácono e ele é o responsável de entregar sementes, sementes aqui na comunidade. Vamos dizer um abraço canábico, bem forte. As mulheres, um abraço canábico. Os homens, toda a comunidade. Toda a comunidade. Um abraço canábico, bem forte. Um abraço canábico. Um abraço canábico, bem forte. As mulheres, um abraço. Os homens. Toda a comunidade Um abraço Toda a comunidade Um abraço Um abraço canábico Bem forte As mulheres Um abraço Os homens Toda a comunidade Um abraço